Vamos começar? E-mails, informações do mercado de transferência, o mercado de transferência está aberto, ir para a base, bom dia, tudo que é feito em nosso clube deve ter bases sólidas, é por isso que estamos investindo em jogadores jovens e na nossa base, acreditamos que podemos encontrar e desenvolver nossos próprios talentos. Não vou ler tudo não, tá rapaziada? Vamos para a base aqui, vamos ver se tem alguma coisa interessante, potencial de 74 a 94, acredito que esse aqui vai ser o melhor jogador da base, não vai ter nada diferente disso, o segundo melhor entre 66 e 90 e a idade de todos no 17. Isso aqui não tem custo, né rapaziada? Então não precisa estar dispensando. Cara, eu vou subir com um plano de desenvolvimento, é melhor, né? Vou promover aqui para o time principal e vou dispensar, vou deixar esses outros aqui, foda-se. Nossa visão expectativa é isso aqui, rapaziada, eu considero que é o mais importante de todas as temporadas e a gente saber exatamente o que o nosso clube espera da gente para saber o que a gente vai conseguir entregar. Nível de confiança, a popularidade do seu manager é baseada no seu desempenho e na conclusão de cada um dos seus objetivos. Vou fazer bem resumido, categoria de base é muito baixa, disposição de marca é muito baixa, aliás a categoria de base a gente até bateu, que é pelo menos um jogador de menos de 20 anos, a gente puxou um da base. As finanças a gente precisa terminar a temporada com um lucro de 5 milhões, sucesso nacional, carioca, chegar a semifinal, ou seja, é complicado, porque no objetivo deles a gente já precisa... Pô, então não é muito baixa, sucesso nacional, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa chegar às oitavas da Copa do Brasil, chegar a semifinal do Carioca desbancando um grande, Flamengo, Fluminense, Vasco ou Botafogo. E no Brasileirão Série C, eu não consegui entender aqui, decifrar qual é o objetivo. Os caras querem... Mano, difícil aqui, tá, rapaziada? Aqui não tá de bobeira não, gente. Por favor. Chegou o primeiro relatório total de jogadores... 12 jogadores que atuam no Brasil, pra gente tá olhando aí. Marloni, ex-Vasco. Eu não faço ideia de como ele tá. Marquinhos Cipriano, Wesley Gasolina do Cruzeiro. Com todo respeito, rapaziada, isso aqui eu vou apagar e eu vou fazer por minha conta, ok? Primeiramente, vamos dar uma olhada no nosso elenco. Vai ser o 4-3-3 mesmo. Eu acho que não vai ter muito pra onde correr, ainda mais com um time novo assim. Talvez a gente possa modificar um pouco a posição aqui, aproximar o meio campo e distanciar um pouco eles da zaga. E, pô, que falta faz o Lelê, né? Porque se tivesse o Lelê aqui, esquece. Vai ser o nosso maior ativo, a nossa maior venda nesse início de carreira. Vamos lá, vamos montar o time. Já ajeitar aqui, o ponto esquerdo vem pra cá, o atacante, lateral direito vem pra cá, antes do zagueiro, volante, volante. Bruno Santos, Luizinho, Pedrinho, Luciano Naninho, que é o craque do time, o Bruno Barra, Dudu, Marco, Gabriel, Sandro, Marcão, Wellington Silva, que vai ser o jogador de maior overall do nosso time, pelo menos nesse primeiro momento, e o goleirão Vinícius Dias. Eu gostaria de ter um time com pelo menos todo mundo 60 e 7 de overall. Eu sei que é difícil, porque tem 65, tem 65, mas eu acho que dá pra fazer, dá pra fazer. O estilo de jogo do nosso time vai ser um time que pressiona o erro do adversário, que é o modelo que eu tô mais habituado a jogar. Se vocês acharem que ficar ruim pra assistir a jogatina, a gente pode transicionar, a gente pode mudar isso, nada que é definitivo. E eu não gosto de bolas longas, eu prefiro armação rápida, com passes direcionados ali, entre as linhas de defesa, ok? Funções, capitão, dá pra ser o Bruno Barra, tipo, de início, até porque eu não tenho esse conhecimento muito amplo sobre jogadores do Volta Redondo, e eu acho que assim tá show, ok? Então, vamos lá, rapaziada. Transferências, porque a gente precisa de jogadores que venham pra ser titular, tá ligado? A gente precisa de gente que venha pra resolver. Então, eu acho que, tipo assim, não vai ser um problema a gente colocar pronto pra jogar, porque eu imagino que o FIFA vai filtrar jogadores que tenham um mínimo de qualidade pra estar atuando na nossa equipe. Primeiramente, como a nossa finança, o nosso fator financeiro é baixo, eu vou estar, inevitavelmente, rapaziada, tendo que dar uma segurada no dinheiro e listar alguns jogadores na lista de transferências. Mas, primeiramente, vamos dar essa olhada aqui, se tem algum jogador brasileiro dando sopa no mercado com o passe livre, né? Famosas oportunidades de mercado. Bruno Lima, Davi, Guilherme, Gabriel Mesquita, Jajá. O Jajá, eu acredito que possa ser interessante. Luiz Carlos, 35 anos, goleiro, não me chama atenção. Marquinhos Cipriano, Luiz Ricardo. Aqui, ó, Marquinhos Cipriano, 70 de overall. Então, eu acho que a gente já pode nos aproximar do clube, né? Já, já foi o que eu coloquei aqui pra negociar, pra observar, porque eu preciso dos dados. Paulo Sérgio, atacante relíquia Paulo Sérgio. Renan Fonseca. Rani Épo, rapaziada. Rapaziada, o Romisauro é titular absoluto no Voltaço, ok? Não tem nem discussão. Se alguém discordar é louco, é maluco. É titular absoluto. O Zé Ricardo, se eu não me engano, é o volante do América Mineiro. Tem muita vaga no Voltaço. O Zé Santos, então, nem se fala. É um jogador nada demais. Mas que, pra a Série C, pra quem não tá ligado, ele disputou a Série B ano passado com o Vasco, era reserva. E eu acho que, pô, se ele pôde disputar uma Série B num time de G4 sendo reserva, ele pode disputar uma Série C. Não fugir da lógica, né, rapaziada? Jogador assim, mano, da Série A, só se for fim de carreira, tá ligado? Tipo, 34 anos, 35, ou muito novo. Olha só ele. Apodi. Show, show. Já demos uma conferida legal. Vamos ver os jogadores que a gente vai colocar a venda do nosso time, né? Porque a gente tem um time aqui, pronto, um elenco com... Não sei se é recheado, né? Se não for recheado, a gente não vai poder vender. Dois goleiros, tem que ter. Um lateral esquerdo, então não posso me desfazer. Zagueiros, três. É, rapaziada, tá complicado. Dois laterais direitos. Três volantes. Talvez a gente consiga fazer caixa com algum deles. Bruno Barra, Danley e Bruno Galo. Mas vamos lá, vou botar uma lista de transferência pra ver se a gente consegue fazer qualquer trocado. Meio campo a gente tem dois. Meio atacante dois. Ponta esquerda dois. Ponta direita um. Rapaziada, com todo respeito, não tem nem como fazer caixa, mano. É muito pouco jogador no elenco. A gente não tem um elenco recheado. A gente não tem um elenco vasto. Então, não vai ter muito o que ser feito. Vamos pra notícias? Só pra gente ter uma noção aqui do que falaram sobre a nossa chegada. Volta Redonda nomeia Ducanto como novo manager. A matéria tá ali. O manager, Renato Ducanto, recém-contratado, assumiu o comando do Volta Redonda. O negócio tranquiliza os torcedores, muitos dos quais acreditam que ele era o melhor candidato para a vaga. Um torcedor otimista disse. Esse manager parece ser uma boa escolha e acho que ele pode ser exatamente o que a gente precisava. Espero que ele possa conseguir bons resultados para o time. Pra conquistar a torcida, basta vencer. Fechou? Sem maiores problemas, né? Então, vamos lá. Dia de trem. Hummm... Puta que pariu, rapaziada. Mas vamos lá. Primeiro jogo. Tá chegando, rapaziada. Oferta de transferência por Vinícius Dias. 360 mil euros. Vamos lembrar que a gente não tem dinheiro nenhum. E qualquer dinheiro caindo na nossa conta tá valendo. O nosso goleiro tem 38 anos. Se a gente não vender agora, a gente não vende mais. Então, a gente negocia e tenta jogar um preço bem mais alto do que foi proposto. Se for possível, a gente fecha a negociação. E se não for, a gente mete o pé de imediato, ok? A proposta de transferência foi de 360 mil euros. Será que tem algum goleiro pra gente pedir? Eu acho que eles não vão aceitar, né? Primeiramente, 33,69. Acho que eles não vão aceitar. Vamos ver se a gente consegue um 480. Vamos lembrar, rapaziada. Ah, mas 480 mil é muito pouco. A diferença tem que ser proporcional. Se eles oferecem 360 mil e eu peço 480 mil, é tal qual eles oferecerem 36 milhões e eu pedi 48, ok? Se bem que a gente não botou inflexível, né? Talvez dê pra aumentar um pouquinho. Vamos jogar 500. E, rapaziada, eu sei que pode ser um pouco chato isso, mas qualquer centavo que a gente tiver faz diferença nesse início do Volta Redonda. Não queremos que a negociação fracasse. Estamos dispostos a pagar o valor. 500 mil pra gente. Vocês sabem que isso é uma mina de ouro. A gente tá vendendo almoço pra pagar a janta. Mensagem dos jogadores Bruno Galo. Ei, professor, fiquei um pouco surpreso ao saber que você queria me vender. Eu realmente gostei de jogar aqui e gostaria de ficar, se fosse possível. Penso nas minhas opções e precisamos do dinheiro. Eu vou colocar penso nas minhas opções porque é um jogador importante. Em nome do time, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Volta Redonda, o craque do time e o Bruno Barra. E eu já vou responder com temos um trabalho a fazer, porque eu não quero oba-oba, a gente tem que trabalhar. Faz um tempo que eu sonhei com esse momento, valeu por me dar uma chance no time principal. Não vejo a hora de mostrar tudo que eu posso fazer pelo time. Sei que verei mais coisas de você. E ponto. Sem muita babação de ovo, vambora. Rapaziada, eu não queria acreditar nisso, mas o primeiro jogo é justamente contra o Vasco da Gama. Sim, é isso que vocês estão assistindo, rapaziada. Vou personalizar aqui porque quero saber os uniformes do Vasco, eu confesso que é por isso. Voltaço, Voltaço tá em casa. O time do Vasco vai escalado com Paulo Vitor, Robson Bambu, Ulisses, Umita Rodrigues, Rodrigo Alves, Jair, Zé Gabriel, Orediano, Pedro Raul e Eguinaldo. Vambora, rapaziada. Olha, aqui começa a história do Volta Redonda. Acredito eu que muito provavelmente com uma derrota pro Vasco. Mas se possível a gente surpreende e busca um pontinho aí nesse jogo. Olha o cariocão. Entrada maneiro, tá, rapaziada? Se vocês falarem que isso aqui não é maneiro, gente, esse patch é foda. Tem que valorizar, rapaziada, que fez esse trabalho. Que é uma parada muito minuciosa, lógico que vão ter alguns problemas. Mas, pô, no que eles dependerem de mim, podem contar com toda a paciência do mundo. Porque, mano, isso aqui é muito foda. Muito foda. Vambora, rapaziada. Não tem mais muito o que conversar. Agora, só um adendo. Não é sacanagem. Eu nunca joguei FIFA num monitor, tá bom? Não sei se vou me adaptar. Espero que sim. Mas sem desculpa, mano. Vambora. A gente tá jogando muito pelo lado direito, mas não tem muito o que fazer, rapaziada. É o que a gente tem pra hoje. E vem o Voltasso. Vem o Voltasso. Não é nele. Não é nele. Mas tá bom, uma finalizaçãozinha. E o Vasco não tá vendo a cor da bola, hein, rapaziada? Não queria falar nada, nem zicar. Puxando a live bem tarde, mas a audiência não decepcionou em momento algum. Live toda com mais de 400 pessoas. Moleque, olha o gol que por muito pouco o Pedro Raul não fez, rapaziada. Tá difícil, tá difícil. Olha isso, olha esse domínio. Complicou, gente. Sai! Vinícius Gia! Gabriel Peck? Gabriel Peck? Vou fechar essa saída curta deles aqui. O Orediano já me tirou com a maior facilidade do mundo. É, rapaziada. Tudo indica que o caldo vai entornar. Mas eu não vou me intimidar, mano. Porque o que que rola? A real, mano, é que a minha projeção não é tá ganhando do Vasco, não é tá ganhando do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. É ganhar dos pequenos e esperar uma brecha deles pra ver se a gente consegue uma vaguinha, tá ligado? Então, tipo assim, eu preciso me preparar de acordo com o meu estilo de jogo. Não adianta fazer um estilo de jogo completamente diferente e ter que mudar toda a partida, tá ligado? Sente muita diferença quando vem pro patch. Mas eu acho que com o tempo vai fluir, mano. Ele tá maneiro de assistir, a qualidade tá muito boa. Esse patch é muito maneiro. Ah, é Vinícius. Encaixa essa. Encaixa essa no goleiro. Mais uma vez. Isso aqui tá uma pica, rapaziada. Isso aqui tá uma pica. Tô marcando, mas não tenho o que fazer. Fim de primeiro tempo. Um 0x0. Pegado com o Vasco. Tamo conseguindo garantir um ponto. Não sei se vai dar pra sustentar até o final. Mas, até o momento, o Flamengo ganhando o 9 com a Sul. Botafogo vencendo o Rezende. E o Fluminense de Diniz perdendo para a Lusa. Ok? Bora. Tentar abrir esse corredor. Olha só. Pedrinho no corredor é muito lento. Não tem o que fazer, rapaziada. Achou esse passe aqui no meio. Luciano Naninho. Luciano Naninho. Pra Luizinho. Luizinho. Achou a virada de jogo. Passe no meio. Bateu pro gol. Defende. Leão Jardim. Ai, minha rapaziada. Vamos fazer uma mudança aqui. Aproveitar a pausa. Tirar o Dudu aqui. E entrar com o Dan Lay. Que já é um jogador mais de marcação. A gente pode até atrasar ele um pouco aqui pra volância. Que é a posição de origem dele. Que por sinal não tá dando pra colocar aqui. Tem que atrasar um pouco o zagueiro. Pra conseguir puxar ele pra volância. Sem problemas. Na tática, eu vou manter a pressão no erro do adversário. Tirar um pouco a profundidade. Porque não tem como. E vou manter o restante. Eu acho que dentro do possível. A gente tá fazendo uma boa partida. Só vou botar a instrução aqui pros laterais segurarem um pouco na defesa. Porque tá complicado. Wellington Silva pode sair. Deixar só o Marcos Gabriel. Que aí segura com três atrás. Quando a gente estiver sendo atacado. Marcos Gabriel. Não, ele achou o passe. Bruno Santos. É caixa. É caixa. É bom do Voltaço. É o primeiro da história do Voltaço. Vambora. Caralho. Porra. Zaga do Vasco dormiu. E aí o Voltaço. Não brinca em serviço. Logo depois da substituição. Uma jogada que o Dornley participou. E o Bruno Santos acabou fazendo o gol. É muito difícil bater. Luizinho. Luizinho. Saiu do impedimento. Luciano Naninho. Luizinho de novo. Vai ter espaço pra bater. Meu Deus. Meu Deus. Puta que pariu, rapaziada. Rapaziada. Se não der pra mim, não vai dar para você. Auê, 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 auê. Não, mas vai ter que dar pra gente nesse jogo, rapaziada. Olha a merda. Desenhada. Vai puxando o ataque. Puta que pariu, rapaziada. Aos 43 do segundo tempo, numa saída de bola errada, que não tinha muito mistério. Era uma virada de jogo simples. O jogador estava bem distante. Mas ele fez um passe fraco. Parou no meio do caminho. Vasco roubou a bola e empatou esse jogo. Fim de jogo. Empatizão com o Vasco dentro de casa. Bom resultado. Apesar dos apesares. Acho que foi uma partida boa. Deu pra ter uma noçãozinha. Imagino que o Vasco no final não estava nos seus planos. Imagino que o gol do Vasco no final não estava nos seus planos. Como você viu essa partida? Isso é futebol. Não tem jeito, rapaziada. Futebol é assim. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Não precisamos ficar obcecados com esse resultado. Já superamos e esperamos. Ok. O Pecte tiveram uma partida difícil hoje. Considerando toda a qualidade do elenco do Vasco. O resultado final foi satisfatório? Neste nível de jogo precisamos de 90 minutos de intensidade. Os dois times jogaram bem. Jogar apenas o suficiente nunca é bom. Aqui eu acho que a gente estaria desmerecendo um pouco a correria dos atletas do Voltaço. Mas dá pra dar um puxão de orelha. Porque o gol foi no finalzinho. E tem que ter 90 minutos de intensidade. Não pode tomar um gol desse. Tá ligado? O Erediano foi um dos melhores jogadores do adversário hoje. A incapacidade do seu time de pará-lo foi decisiva para fracasso em conseguir um resultado positivo contra o Vasco. Concentrado que podemos melhorar. Pra mim a maneira que jogava foi decepcionante. Ele é um excelente jogador. Tem muito o que fazer aqui.